Ó, forte abraço família, fã que dá quebrada, MC Pelourinho na voz, meu parceiro Leozinho aqui no Beat Pesadão Ó, ó, o que será que tá acontecendo comigo? Será que amanhã eu vou tá aí firmar de novo? Às sete da manhã na balade dá um trampo, é busca dos peixes eu fico só imaginando Será que eu vou ter uma goma pra morar? Será que minha senhora ainda vai se orgulhar? E aquela nave louca será que eu vou conquistar? Um cantinho de paz só pra me poder relaxar Inteligente, pois conheço a minha fé, os parasita não continuam de pé Nós tá sempre forte, remando contra a maré, fumaça a gente faz forte que é pra espantar os zé Eu fui, em busca das notas pra melhoria de vida, ver se eu consigo dar uma goma pra rainha Mas vida não é fácil não, não é mole não, não é mole Eu cansei, mergulhei no malaveio as minhas feridas Dobrei com o joelhinho e pude mais uma vez Mas vida não é fácil não, não é mole não Eu fui, em busca das notas pra melhoria de vida, ver se eu consigo dar uma goma pra rainha Mas vida não é fácil não, não é mole não Eu cansei, mergulhei no malaveio as minhas feridas Eu vou bater de frente, e contra a maré nós vai remando e trabalhando Tudo no sigilo, cai veste, tem só no leve, tudo no sigilo, cai veste, eu lancei Um ae, porque passei na rua de cima, vi a dona Rosa falando que eu tô roubando Vi uns moleque que até desmerecia, se exaltando falando que me ajudou E até forço o sorriso de simpatia, deixe bem claro que aqui nós não é pouco o quê Contra a maré Nova Emane trabalhando, tudo no sigilo, cai veste, tem só no leve Contra a maré Nova Emane trabalhando, tudo no sigilo Dizendo o quê? Meu foguetão, partiu o bailão, sentindo a 17 nós tacamos o majá E o parceirão, na contenção, já sabe que se vir os bota é só mano a placa Que é mó chavão, chama a atenção, a postura dos malocos, o bota é só E o antontão, do robôzão, deixa ela do interesse De montar no garocão, deixa ela do interesse, ó Dizendo o quê? Meu foguetão, partiu o bailão, sentindo a 17 nós tacamos o majá E o parceirão, na contenção, já sabe que se vir os bota é só mano a placa